A linda rosa Juvenil, Juvenil, Juvenil A linda rosa Juvenil, Juvenil Vivi alegre no seu lar, no seu lar, no seu lar Vivi alegre no seu lar, no seu lar Ai, como eu amo a natureza, como eu estou feliz Acho que vou colher umas florzinhas Olha só que linda esta borboleta Eu estou muito feliz Um dia veio uma bruxa má, muito má, muito má Um dia veio uma bruxa má, muito má Olha só o que eu vejo aqui Uma menina feliz, mas eu não gosto de crianças felizes Ei, menina, eu não gosto que você seja feliz E adormeceu a rosa sim, bem assim Bem assim adormeceu a rosa sim, bem assim E o tempo passou a correr Mas olha só, esta menina está dormindo há muito tempo O que será que aconteceu? Coitadinha! E o mato cresceu ao redor, ao redor, ao redor E o mato cresceu ao redor, ao redor Um dia veio um belo rei, um dia veio um belo rei, um dia veio um belo rei, um belo rei Olha só, uma menina dormindo O que será que aconteceu? Ei, menina, acorde, acorde E despertou a rosa sim, bem assim Bem assim E despertou a rosa sim, bem assim O que aconteceu, menina, que você estava dormindo? Ai, eu não sei Eu saí para colher umas florzinhas na floresta De repente apareceu uma bruxa e eu acabei dormindo Ai, mas que bom que eu despertei E os dois puseram-se a dançar, a dançar, a dançar E os dois puseram-se a dançar, a dançar E batam palmas para o rei, para o rei, para o rei E batam palmas para o rei, para o rei